olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aos palpites de reforça para federal também para coruja de hoje né hoje que é dia 27 de setembro de 2017 hoje é dia de são cosme e são damião é isso que os dois bichos também influencia bem hoje de são vicente de paulo a data hoje é especial né hoje aconteceu umas coisas aí não vamos ver aqui no decorrer do dia que houve aqui na loteria local de fora de uma cobrinha com a 36 36 depois eu peru aí uma 1980 sendo os palpites também forte hoje meu é da vaca aí na federal depois o coelho com 40 vem um gato aí olha só 975 no quarto pleno depois ele é no rio 957 e agora de novo forma 975 então seguinte semana passada estava com o palpite forte aí nessa 759 do jacaré e tá dando à vontade tanto ontem quanto hoje né então de repente ela não vai ter uma vaca aí com a 597 ou na coruja muito bom aí deu essa 756 aqui ó no quarto prêmio e lá no rio deu 675 então essa essa centena aí ó 7 566 75 também boa que tiver com o palpite o macaco por exemplo a 567 é uma é isso também deu uma caquinha aqui com a 666 olha só e lá no sétimo prêmio a 199 no rio de janeiro deu a 458 na cabeça muita gente ganhando aí né depois o cavalinho com a 641 porco com a 269 então é a 926 do carneiro que hoje por ser o dia de cosmo da milhão acho que dois bichos que prevalece é o coelho e também o carneiro são os dois bichos bom o quarto prêmio a 815 da borboleta essa 858 julguei lá ontem danadinha veio hoje brincadeira lá no rio 9649 galo 2 galo olha só repara aí na meia deu um talinho de leve aí no externo e ó leão carneiro e borboleta na meia e sei que a esquerda e meia direita 6425 e o 13 eu julguei lião carneiro e borboleta julguei lião carneiro e macaco e lião carneiro e porco ainda ganhei o quinto aqui um pouquinho aqui embaixo depois veio o cabelo essa centena também 706 uma ótima tá virando também para o macaco 067 embora que o do macaco eu não coloquei ele nos palpites não mas ele tá bem forte também tá muito bom e para federal e como hoje também é dia do porco né a 670 também é boa beleza isso aí é a análise dos jogos de hoje mas eu acho que essa 597 merece jogar invertida mesmo que essa tá ótima então os meus os meus palpites tanto para federal quanto a coruja eu vou na vaca com 97 eu vou no coelho com a 37 eu vou no 26 do carneiro e vou também no 94 do viado então vaca coelho carneiro e viado essa aí são as centenas que eu julgar tanto para federal quanto para coruja reparei com o viado a faca o coelho e o carneiro muito bom coloquei essa 759 aí do jacaré mas já veio jacaré hoje né não sou muito mais a vaca aí com a 597 de repente um peru aí com a 579 é isso aí alguns duques de de dezena bons aí para julgar eu e as quatro milhares que eu vou nela vai ser essas aí 37 26 2637 saída ao carneiro e o coelho a 0597 da vaca e a 4594 do osso também os palpites fortes são esse carneiro coelho vaca viado e também o macaco não coloquei mas uma caquinha também tá bem forte beleza um forte abraço a todos aí e boa sorte